E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Edgar e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, galera. Dessa vez aqui trazendo mais um unboxing pra vocês. Unbox aqui de GTA V na versão de Playstation 3, certo? Que no Playstation 4 não muda nada, só muda realmente a cor da capa, que aqui em vez de ser preto, aqui realmente é azul, certo? Então vamos lá pra mais um unboxing. Deixa eu abrir aqui a capa, assim como eu fiz no vídeo passado de Last of Us, tá aqui o jogo. O jogo não tem muita coisa assim, porque essa aqui é a versão normal, comprada na loja, certo? Não é a versão de colecionador, não é a versão de nada, certo? Vamos ver. Você recebe aqui um meio do... um papelzinho aqui do Grand Theft Auto V, certo? Unbox rápido, galera. Esse novo quadro vai ser unboxing rápido, no menos de 2 minutos o unboxing, pra facilitar vocês aí. Grand Theft Auto V, que nada mais é do que um panfletinho, ensinando várias coisas do GTA, Manual Game. Qual que está o Social Club pra você jogar online, certo? Escrever, criar comandos, personagens, isso aí. Você precisa de conta no Social Club pra poder jogar online, viu, galera? Certo? Como vocês podem ver aí, Social Club, no Theft Auto, certo? E aqui o disco, que é o mais importante, né? E aqui o mapa de GTA, que é nada mais é do que o mapa de Lois Santos, certo, galera? Eu não vou abrir aqui, mas pra vocês... Vocês sabem que aqui já é o mapa de Lois Santos, muita gente já fez esses vídeos aqui. Deixa eu tentar abrir pra vocês só um pouco. Ó, é o mapa. Nada mais é do que um mapa, ó. Mapa de Blaine Country, de Lois Santos, que é a cidade inteira, né? Completo. Isso aqui pro lado. E aqui o principal, que é o jogo. Na versão de Playstation 3, é o jogo principal, não tem disco, né? Instalação, então só esse aqui. PS3. Bom, galera, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixe aquele like favorito pra ajudar na divulgação do canal. É isso aí. Valeu, falou e até mais.